Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera, vocês estão me cobrando bastante trazer Black Ops 2, estou atendendo vocês aqui e vai ter mais Black Ops 2 essa semana ainda no canal então você que está pedindo já vai deixando seu like aí pra fortalecer no vídeo de hoje galera a gente vai trazer a nossa clássica série aqui do canal galera, Em Busca dos Dogs pra quem não conhece essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente pegar esses dogs porque seria muito fácil pegar esses dogs né cara, então o dogs tem que vir na cesta básica gurizada que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte de estar tirando coisa boa aqui na cesta básica nos últimos episódios tem vindo bastante coisa boa, então vamos ver se a gente consegue aí manter né a nossa série aí de vir coisa boa nos episódios galera deve fazer mais de um mês que eu não jogo COD cara, eu estava até perdido de como gravar aqui no PS3 tanto tempo que eu não gravo, então vamos ver como é que a gente se sai faz tempo que eu não jogo no PS3 e é a primeira partida que eu vou jogar aqui só vou colocar aqui o engenheiro né, pra gente poder mudar os nossos streaks e vou botar aqui estoque e sai e inser a nossa SCAR-H deixa eu só ver, eu vou mudar aquela camuflagem ali, vamos ver se tem alguma camuflagem aqui espero que eu não esteja com as DLC ativas, porque senão vai ser ruim deixar a sala vou botar Dragon nela aqui então galera eu vou dar aquele pequeno cortezinho e quando eu achar a partida eu volto beleza aguardem aí voltamos aqui gurizada, mapa nu que tal vamos lá cara, vamos relembrar aí o tempo que eu jogava BO2 direto de verdade galera, essa aqui é a primeira partida depois de aí um mês e pouco sem jogar BO2 tem que jogar no PS3 né cara, estava desligado o PS3 estamos aí 3 barra, mas beleza vamos ver que a gente consegue arrumar aqui galera, vamos tentar pegar alguns CAR-PACK eu estou jogando com o controle do Play 4 porque eu já estou um pouco mais acostumado né cara, opa então vamos ver que a gente, aaa dozeiro no que tal sempre tem que ter os dozeiro né cara o negócio é a gente fazer o seguinte maluco pegar esse double kill aqui ó mata não ai caralho, já estou vendo que a gente vai se fuder aqui na volta ao Black Ops 2 olha os caras ali camperando, vou matar varado chupa ai essa varada, rapaz porque eu sou muito varador boa moleque os caras estão aqui galera, atrás de mim aqui mano, vamos com calma vamos com calma olha que lag, cara alagado mata não, faltava um kill velho vamos lá, só eu estou matando cara, matei sete, meu time matou dois vamos lá, vai ser agora que eu vou pegar o primeiro ah mano, caralho, está difícil galera, está difícil a situação aqui do tio Messi mano só morri para o dozeiro velho não é nem questão de estar jogando mal caralho, não é nem questão de estar jogando mal, o problema é que morrer para doze é fato né, de perto não tem jeito mas vai ser agora galera, agora vai ser o primeiro vou matar esse cara aqui, não matei opa, olha o dozeiro aqui de novo olha o dozeiro aqui de novo sai daqui sai daqui, vamos com calma, vamos esperar ele vir aqui vamos com calma na sabedoria vamos esperar um pouquinho tem um cara vindo aqui, não vai vir vem cá morrer filhinho atrás do red glitch, sobe aqui tomara que não esteja ninguém aqui em cima tem cara ali velho, sai da frente desgraça os caras estão atrapalhando aqui gurizada vamos avançar se o dozeiro matar de novo fica puto ai caralho velho meu deus do céu hoje não é meu dia gurizada estou voltando aqui com black ops 2 eu sabia que não ia voltar muito bem mas estamos aqui galera estamos aqui pelo menos um carpack a gente não vai conseguir pegar velho, é sério cara é sério que eu não vou conseguir pegar nenhum carpack falei no começo do vídeo que ia ser fácil pegar dogas é claro que ia ser fácil eu jogava todo dia está até difícil pegar um carpack aqui velho agora vai velho agora vai gurizada se eu não pegar agora se eu não pegar agora eu não pego mais olha que mira boa olha que mira boa sai daqui sai daqui meu querido sai daqui meu querido vamos aqui morrer pro dozeiro aqui ó agora vai galera o cara mandou mensagem pra mim ali não sei quem que é deve ser inscrito peguei chupa ai primeiro carpackage pra voltar com a série eu sei galera que eu não estou jogando bem velho me desculpe mas faz muito tempo que eu não jogo cara eu prometo que eu vou trazer mais BO2 pra vocês que que vai vir cara sentinela máquina de guerra eu vou pegar mais um agora porque depois o negócio é o seguinte galera depois de tanto tempo que tu volta a jogar é sempre aquela primeira partida tu joga mal ai depois tu começa a jogar e pá começa a dar certo as coisas então vocês sabem o primeiro carpackage veio agora a gente vai pegar mais um aqui ó ou não só tem oito bala ou não vamos lá vamos com calma solta essa aqui vou matar na faquinha só porque tu é trouxa chupa viado caralho vamos tocar aqui mesmo porque eu sou vida louca não vai dar pra pegar porque vai acabar a partida tem um cara ali agora a gente vai usar isso cara vamos matar esses caras com isso aqui velho peguei medalha de 10 cadê os caras velho tem ninguém aqui tá roubando ali ladrão sai ladrão não não mata não mata não viado mata não ah caralho não vai dar tempo pra pegar galera bom galera o vídeo vai ser bem curtinho hoje aqui esse vídeo já era pra ter saído uma coisa que eu me esqueci de falar galera chegamos a 18 mil inscritos galera muito obrigado por você estar apoiando o canal para nós bater nossa marca de 50 mil inscritos esse ano eu quero agradecer demais a vocês cadê os caras mas fanoquio é nossa fanoquio é nossa viado ai acertei cara meu deus mano como é que o cara não me matou velho caralho galera só foi um carpect mano mas não foi dois foi dois voltando aqui pro black ops 2 eu sabia que não ia ser nada de bom mas tá ai galera registrado a primeira gameplay estou de fato voltando com black ops 2 então peço desculpas pra vocês que estão no canal pra assistir black ops 2 e eu não tava trazendo prometo pra vocês que vou voltar muito obrigado ai pelos 18 mil inscritos se esse episódio não foi nada demais quanto é que eu fiquei aqui? fiquei 27 barra 10 morri pra caramba espero ai que nos próximos episódios eu volte a jogar bem eu vou treinar vou voltar a jogar aqui 18 mil inscritos bora 20 mil e é nóis gurizada vou me despedindo por aqui falou até mais e fui gente tiga tiga gente tiga tiga ch tiga gente tiga